Olá, o meu nome é Sofia Magalhães Ferreira e sou médica de Medicina Jal e Familiar e estou aqui para vos dar duas ou três dicas antes de irem de férias. Então, se forem viajar para a Europa, não se esqueçam de tratar do vosso cartão europeu de seguro de doença, que é um cartão fundamental e que vos vai dar acesso a cuidados médicos em vários países da União Europeia. Caso viajem para países no estrangeiro que não se situem na Europa, ou seja, países fora do continente europeu, deverão tratar, por exemplo, de um seguro de saúde, que poderá ser fundamental para vocês conseguirem terem acesso médicos caso adoleçam. Para além disso, deverão garantir que fazem uma consulta do viajante cerca de 4 a 6 semanas antes da viagem. Esta consulta é fundamental, uma vez que, durante a mesma, poderá ser necessário fazerem alguma medicação antes de viajarem, durante a viagem e após a viagem, e também poderá ser necessário fazerem outro tipo de vacinas que não constam do Plano Nacional de Vacinação. Esta consulta deverá ser feita quer por si, quer pelos seus filhos. Para além disso, deverá sempre preparar um kit básico de primeiros socorros, que deverá conter algumas compressas esterilizadas, deverá conter soro fisiológico, deverá conter também alguns medicamentos que permitam socorrer naquelas alturas em que estiver ou com dor ou com febre. Portanto, não se esquecer do paracetamol, não se esquecer do ibuprofeno, que são fármacos básicos para o seu bem-estar durante a sua viagem. Quando voltar das suas férias, aquilo que deverá estar atento é se desenvolve sinais de febre, diarreia ou uma pele amarelada. Caso desenvolva estes sinais, deverá sempre recorrer ao seu médico assistente e não deverá esquecer-se de lhe informar que esteve em viagem, porque faz toda a diferença no sentido de lhe prestar os melhores cuidados de saúde. Neste momento, aquilo que tenho para lhe desejar são umas ótimas férias. Aproveite para estar consigo, com os seus filhos e com os seus amigos. Até à próxima! Legenda por Sônia Ruberti